fala aí galera do canal caçador indígena aqui fazendo mais um videozinho aqui galera e nesse momento não estou vendo caçar nesses dias já faz algum tempo já também estou no local da minha cidade afastado um pouco mas eu fiz um vídeo com fazer um videozinho rápido aqui lá para mostrar aqui galera é essa abelhazinha aqui ó se algum inscrito do canal e puder me falar que a abelha é essa é elas são bem pequenininha eu encontrei ela ontem ó aí não sei se é o jati que chama de jatai e é tem uma abelha também chamada moça branca não conheço mas pelo que eu que eu já vi e deu para perceber que é esse jati né chama de jatai aí galera estava nesse tijolo aqui ó na parede esse tijolo aqui ó tirei aí fiz essa caixinha ontem para ela a caixinha ontem para ela e aqui no meio da caixinha eu fiz uma repartiçãozinha que é para ela botar o filho do lado e o mel de outro e elas estão tampando eu tampar aqui de cera coloquei tem uma cera aqui não tampar onde o vento né e fiz um buraquinho aqui ó para entrar com o ferro fiz um buracinho aqui quando elas vai dar aqui de cera tem uma brechinha elas vão ficar saindo só aqui no momento está saindo aqui ó uma brechinha aqui elas estão saindo aqui em baixo vai ver né isso aí galera agradecer os meus inscritos aí e desculpa desculpa aí por eu não ter postado mais vídeo também não tô podendo caçar agora mas se deus quiser daqui um dia eu vou mostrar um vídeo de caça aí e é isso aí meus inscritos um abração para vocês aí tamo junto é nóis